Prazer, prazer aqui gente, Mariquinha, é isso aí, é meu nome a partir de hoje gente, eu juro, eu juro que eu falei no primeiro tempo assim aqui em casa, meu filho mãe, não mãe, a gente vai empatar esse jogo, a gente vai virar, e eu falei, se a gente empatar esse jogo, pode não eu mudo meu nome pra Mariquinha, porque gente, o primeiro tempo do Palmeiras foi inacreditável, só que o segundo tempo foi mais inacreditável ainda, porra, a gente virou esse jogo, porra, a gente virou, eu falei, quando eu terminou o primeiro tempo, eu falei, vai ter palavrão pra caralho no canal hoje, eu vou xingar até a décima geração nessa porra, eu vou xingar, vou continuar xingando, então, porra, véi, é o meu jeito de extravasar, se você não gosta de palavrão, nem assiste esse pós-jogo aqui, porque de qualquer jeito eu ia xingar, se o Palmeiras tivesse perdido, eu já tava preparando aqui os xingamentos, até pra décima geração dos caras, mas como o Palmeiras virou o placar, a gente continuou xingando, mas de alegria, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente virou, cara, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, mas vamos lá, respirando, e aí família, tudo verde, deixa muito like, cara, você tá feliz com essa virada do Palmeiras? Deixa o like, nesse vídeo não vai cair seu dedo, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, pra não perder nada, nenhum vídeo novo aqui, gente, vamos lá, vamos por parte, primeiro tempo, quem não terminou o primeiro tempo, o maluco da vida que minha vontade era de sair na rua da minha casa, tirando os meus cabelos, assim, arrancando os cabelos, de tanta raiva, véi, não é palmeirense, mano, eu juro, quem me acompanhou lá no Instagram não entendeu nada, quem não é palmeirense, me segue lá, porque, sei lá, só me segue, e nem gosto de ter bola, não deve ter entendido nada, porque eu passei o primeiro tempo inteirinho xingando, desesperada, eu falei, gente, o Palmeiras tomou três gols, jogando com três zagueiros, um gol pra cada zagueira, eu estava desesperada de ver o Palmeiras no primeiro tempo, gente, foi ridículo, o Palmeiras não viu a cor da bola, o Botafogo humilhou o Palmeiras no primeiro tempo, eu falei, não é possível, os caras tem que levar um chacoalhão no vestiário, o Abel tem que voltar com o time inteiro, o time inteiro mudado, né, esse foi o meu pensamento e tal, ele voltou com o mesmo time, voltou, só que a postura do Palmeiras foi outra, então, com certeza, lá no vestiário, puxou um de orelha, foi forte, tanto que o Palmeiras subiu o primeiro, que o Botafogo ficou ali esperando um tempo o Botafogo subir ainda pro segundo tempo, gente, a nossa única oportunidade no primeiro tempo foi uma cobrança, se eu não me engano, uma cobrança de falta do... do... meu Deus do céu, até perdi o nome das pessoas, do Veiga, desculpa, gente, estou tão eufórica que estou esquecendo tudo, e aos 43 minutos, o Hendrik, que pegou ali a bola sozinho e chutou pro gol, Hendrik, cara, eu não sei o que falar de... eu juro, eu tô sentada nessa cadeira aqui, gente, eu não sei o que falar do Hendrik, o meu único ódio, desculpa, desculpa, mas o meu único ódio é saber que o Hendrik foi banco o ano inteiro, porrone, ai, meu Deus do céu, Hendrik, quando eu pedi o Hendrik aqui de titular, gente, vocês me massacraram, eu falei, mano, esse menino é diferenciado, cara, eu nunca vou te perdoar, Bel, por não ter colocado o Hendrik, não jogou contra o Boca, nunca, Bel, por não ter entrado com o Hendrik pra jogar contra o São Paulo, Bel, mano, o que o Hendrik fez hoje, gente, pelo amor de Deus, é um absurdo, é um absurdo, tanto que saiu o primeiro gol de quem? Dos pés do Hendrik, ele acreditou, segundo tempo ele falou, deixa comigo, driblou um, driblou dois, driblou três, três, já não tô, tô falando igual cebolinha já, saiu driblando todo mundo e chutou pro gol e fez um puta de um golaço, e ai o Palmeiras, no segundo tempo a postura foi outra, o Palmeiras foi mil vezes melhor que o Botafogo, mil vezes, o que o Botafogo fez com o Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras fez com o Botafogo no segundo tempo, só que o Palmeiras ainda foi melhor, porque o Palmeiras fez quatro gols, gente, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, fora que teve um gol impedido do Palmeiras, né, se bem que no primeiro tempo também teve bola na trave do Botafogo, era pra ter sido mais que 3x0, mas enfim, gente, foi um tempo pra cada time, aí entrou o Rony, eu falei, agora lascou de vez, entrou o Rony, quem não cornetou tá maluco, tá maluco, mas aí o Rony vai e faz um pênalti, né, que na verdade eu não achei pênalti, mas enfim, o juiz achou que foi pênalti, o Rony faz um pênalti, e o que acontece, o time do Botafogo não consegue fazer o gol, e aí a torcida do Palmeiras se empolgou mais ainda, porque vem o segundo gol do Hendrik, cara, o Hendrik jogou demais, mano, o Hendrik jogou demais, velho, pelo amor de Deus, e aí depois o gol do Lopes, e depois um gol do Murilo, e o Hendrik participou de todas as jogadas, o Hendrik, além de fazer o gol, participou de todas as jogadas, gente, vocês têm ideia do que aconteceu hoje no Newton Santos, vocês têm ideia? Me lembrou muito aquela virada histórica, eu falei com o meu filho ali sentado no intervalo, eu falei assim, só se acontecer uma virada, igual o Vasco fez no Palmeiras, ele que virada, eu falei, ah, ele foi lá em 2000, lá, Mercosul, né, que o Vasco fez uma virada dessa também, virou para 4x3, mas eu juro, gente, vendo o primeiro tempo do Palmeiras, eu não acreditava, por mais que eu ame o Palmeiras, por mais que eu acredite até o final no Palmeiras, mas vendo o primeiro tempo, tá, quando o Palmeiras mudou a postura no segundo tempo, eu falei, opa, peraí, acho que agora dá, acho que agora o Palmeiras entendeu, porque até então, no primeiro tempo, eu falei assim, o torcedor do Palmeiras tratando o jogo como uma final, e o Palmeiras apático, sei lá o que aconteceu, batendo cabeça lá, os três zagueiros dentro da área, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí no segundo tempo o Palmeiras entendeu e falou, opa, é final sim, vambora, vamos buscar essa virada, gente, isso foi histórico, pelo amor de Deus, eu não tô, eu não tô acreditando, eu sou torcedora do Palmeiras, já vi cada coisa, mas eu não tô acreditando ainda, eu não tô acreditando, mas eu posso falar aqui com clareza, de verdade, gente, eu posso falar assim, a verdade mais absoluta que eu tenho certeza que ninguém vai rebater, isso que eu vou falar, o Hendrick é um craque, o Hendrick leva esse time do Palmeiras nas costas, é o Hendrick, gente, esse cara é o novo Pelé, vocês vão, quando o Hendrick começou a jogar no profissional, eu falei, gente, vocês vão ouvir falar muito de Hendrick ainda, Hendrick vai ganhar bola de ouro, por isso lá atrás, lá no Paulista, lá, eu falei, eu falei aqui, eu falei no canal, e aí o Hendrick acabou perdendo espaço, né, que o Abel não gostava de colocar o Rony no banco, e agora o Hendrick vem mostrando que ele deveria ser o titular muito antes, muito antes desse time do Palmeiras, leva o Palmeiras nas costas, sim, gente, e é isso, cara, é isso, é comemorar, é continuar fazendo conta, conta, o Botafogo saiu ali reclamando, é porque é roubado? Qual foi o roubo que aconteceu que eu não tô entendendo? Teve jogador, né, do Botafogo expulso no segundo tempo, sobre a expulsão do jogador do Botafogo, eu até fiquei com dúvidas, falei, não será que foi uma entrada pra expulsão? Só que eu entendi que, naquele lance, foi o Breno, né, que sofreu a expulsão, acho que foi o Breno, eu até esqueci de anotar aqui, mas naquele lance, claramente tinha um jogador de Palmeiras entrando, não lembro se era o Rony, não lembro quem era, então claramente ele poderia ter cruzado a bola, então era o último homem, então por conta disso que o jogador do Botafogo foi expulso, e aí vocês ganharam um pênalti, porque eu tenho certeza que o árbitro expulsou o jogador do Botafogo com dúvidas, então ele falou, opa, peraí, deixa eu dar um pênalti aqui pra compensar, o que eu não sei se eu fiz certo ou errado lá atrás, só que aí o jogador do Botafogo foi incompetente, e o Everton competente, porque o Everton falhou pra mim, e acho que uns dois gols do Palmeiras, pelo menos um, um eu tenho certeza que o Everton falhou, nenhum dos gols que o Palmeiras tomou, mas o Everton foi lá e se redimiu e pegou o pênalti, gente, eu não lembro qual foi a última vez que o Everton pegou o pênalti na vida, mano, em um jogo, assim, né, não em cobranças, enfim, em semifinal ou final, enfim, mata-mata, tô dizendo, em um jogo, uma cobrança de pênalti durante o jogo, não lembro qual tinha sido o último jogo que o Everton tinha pegado, e o Everton pegou, cara, e aí o Palmeiras falou, não, vamos lá, dá, agora dá, e o Palmeiras me vira, quando o Palmeiras empatou o 3x3, eu já tava feliz, eu tava feliz, mas ao mesmo tempo, eu fiquei aqui pensando, eu falei, pô, mas o empate pra gente é nada, né, a gente que quer sonhar com um título ainda, o Palmeiras precisava ganhar, mas eu falei 4x3, é muito difícil, mas o Palmeiras falou, não, né, não, vem aqui que eu vou fazer 4 gols, o Palmeiras deu um vídeo do seu, gente, vocês estão entendendo, gente, foi 4x3 o Botafogo, mano, não, a ficha só vai cair daqui a alguns dias ainda, foi igual a goleada em cima do São Paulo, só vai cair, vai caindo a ficha ao passar os dias, né, enfim, o Palmeiras foi grandioso, é lógico que não depende só dele, mas essa vitória em cima do Flamengo, do Botafogo, desculpa, ó, que pressionou ali ainda mais a situação do Botafogo, hein, Botafogo, tamo na cola, se bobear o Palmeiras tá chegando, e será que dá pra gente buscar esse título de Campeonato Brasileiro ainda? Bora, calculadora aqui, ó, contando, contando, família, vou ficando por aqui, é isso, deixa o comentário de vocês sobre esse jogo, gente, e quem não tá igual eu aqui, tá maluco, eu tô suando, desesperadamente, tamo junto, vejo vocês com mais informações do Verdão aí durante a semana, até mais, gente, avante, palestra.